Imigração e a campanha de doação são temas da redação da Unicamp. Candidatos iniciaram a maratona de 3 dias de prova neste domingo. Estudantes avaliaram o nível do teste que estava bom. Uma carta argumentativa ao leitor a um órgão de imprensa sobre a imigração no Brasil e um artigo sobre a campanha publicitária para arrecadar fundos para uma biblioteca. Esses foram os temas das duas redações que os candidatos da segunda fase do vestibular 2017 da Unicamp precisaram desenvolver no domingo dia 15, no primeiro dia das três provas. No primeiro caso, o aluno foi desafiado a escrever uma carta para discutir a relação estabelecida para a autora de um artigo sobre a presença de estrangeiros no Brasil, entre elas os haitianos. A segunda proposta, o estudante é voluntário da Biblioteca Barca de Livros, o texto pelo qual ficará disponível no site da instituição e deve-se destacar a importância das doações para que o projeto seja mantido. A candidata Larissa, de seus 18 anos, avaliou que a prova era um bom nível, apesar de ser, segundo ela, muitos livros solicitados para leitura não apareceram no teste de língua portuguesa. Ela gostou das redações propostas neste domingo. As duas propostas de redação estavam interessantes. Era uma carta e outra para o amigo da internet. Achei legal a proposta da carta. Achei legal a proposta da carta. Achei que o gênero poderia cair. E outra, mais gênero, esses bandos de homossexuais querendo sempre o assunto que é relacionado, é tão irrelevante esse assunto sexual. Então falo sobre adultério, então falo sobre incesto, então falo sobre discreprância, briga domiciliar, o que mais, inconformismo, despreparo, cuidado de filho, é tudo associado a uma coisa, eu hein, eles acham que é a novela das sete.